Foi um jogo bastante abaixo do que a gente esperava e a gente até se cobrou pós-jogo. Eu, particularmente, por desperdiçar algumas chances, me cobrei também, para que isso não venha a acontecer. Mas eu vou trabalhar para isso não repetir. É claro que a gente está ali para errar. A gente sempre vai errar, não tem o que conhecer, mas espero que isso não aconteça. Sempre procurar evoluir e melhorar. Importante, né? Vinha de uma sequência de dois jogos da Copa Nordeste. Não tinha marcado ainda. Pouco de apreensão ali, nervosismo ainda por não ter marcado. E muito feliz, muito feliz por marcar os dois primeiros gols na camisa do Campinense em competições oficiais. Complicado os dois primeiros jogos, né? Duas grandes equipes. Primeiro com um empate com o Náutico e seguido contra o Bayern, uma derrota. A gente se preocupa em vencer. Não na classificação, mas vai depender de jogo a jogo. A gente sabe que foi uma sequência difícil, né? Então a gente vai procurar escutar agora o máximo de descanso para o jogo contra o CRB. Escutar o que o professor ainda tem para falar, corrigir os erros para que a gente possa conquistar a vitória diante do nosso torcedor. Acredito que jogar aberto, né? É um grupo difícil, um grupo bastante difícil. A gente não tem favoritismo quanto a gente, nem eles. Então esperamos um jogo bastante difícil e complicado. É que nem essa pergunta já foi feita por alguns amigos pessoais. Eu falo para eles que eu deixo Deus me conduzir, como foi o ano passado. Deus vai na frente e eu vou seguindo ali para que as coisas venham a acontecer. A sequência é difícil, né? Por mais o desgaste, né? Agora a gente... A pré-demporada serviu para isso. Para que a gente trabalhasse todas as funções que o professor vinha pedindo. E agora uma sequência. Vamos ter o jogo em casa, dois fora. Então é isso. O mais preocupante vai ser o desgaste. Mas aí a gente vai estar preparado e temos o grupo forte para isso. Eu desde sempre acompanhei o Campinense. E via a torcida, a festa que a torcida fazia. Então sempre é fundamental para esse torcedor no estádio. Para a gente ainda mais nessa partida, que é de suma importância para a gente. Para a gente possa vencer na competição e possa entrar ali no G4. O grupo está ali desenrolando. Uma equipe para o pato, outro perde. Então é bom para a gente. E a gente chama o torcedor para vir nos apoiar. Para que a gente possa fazer uma grande partida. E se Deus quiser conquistar os três pontos.